Temos aqui o número 35. O 3 está na casa das dezenas, por isso representa 30, ou 3 dezenas. Uma dezena, dois conjuntos de 10 e três conjuntos de 10. E o 5 está na casa das unidades, por isso representa 5 unidades. Vêmo-las aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ao 35, ou 3 dezenas e 5 unidades, queremos adicionar 6. 6 unidades. O 6 está na casa das unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem adicionar 6 a 35. Pensemos um pouco. Vamos começar pelas unidades. Temos 5 unidades e queremos adicionar 6 unidades. Quanto é que isso dará? Quanto é que isso dará ao todo? Bem, 5 unidades mais 6 unidades dá 11 unidades. E continuamos a ter 3 dezenas. Portanto, podemos dizer que são 3 dezenas, 3 dezenas e 11 unidades. 3 dezenas e até podemos escrever mais 11 unidades aqui. Mas, sendo assim, estamos perante um problema. É que não podemos escrever um número com 2 algarismos na casa das unidades ou em qualquer outra. Este número não pode ler-se 3, 11. É 3 dezenas e 11 unidades. Mas, como poderemos reescrever este número ou reagrupá-lo de modo a ficar com um só algarismo aqui? Com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 aqui, em vez de um número com 2 algarismos. 1, 1. Podemos reagrupar, uma vez que temos unidades suficientes para formar um conjunto de 10. Podemos pegar em 10 aqui. Por exemplo, pegamos nestes 10, agrupamos-los e formamos um novo conjunto de 10. Um novo conjunto de 10 aqui. Só para que fique bem claro o que acabei de fazer, peguei nestas 10 unidades, agrupei-as e transformei-as neste novo conjunto de 10. E agora, o que temos? Depois de termos reagrupado, ficámos com 1, 2, 3, 4 dezenas. 4 dezenas. E quantas unidades temos agora? 4 dezenas mais... Bom, reagrupámos estas 10 unidades e sobrou-nos apenas esta unidade. Então, podemos reescrever isto como 4 dezenas mais 1 unidade. Mais uma vez, 3 dezenas e 11 unidades é o mesmo que 4 dezenas e 1 unidade. Então, podemos escrever isto aqui. Podemos representar este número como... Podemos representá-lo como 1 unidade e 4 dezenas. E 4 dezenas. Como poderíamos chegar a este resultado sem termos de desenhar quadradinhos e reagrupá-los? Este é o exercício que devemos fazer na nossa cabeça. Mas podemos fazer isto de outra forma. Podemos pensar assim. 5 mais 6 é igual a 11 unidades. Mas não podemos escrever 11 aqui, na casa das unidades. Mas podemos dizer que isto é o mesmo que 1 dezena mais 1 unidade. 1 dezena mais 1 unidade. Por vezes, ensinam-nos assim. 5 mais 6 é 11. E vai 1. Mas, na verdade, estamos a dizer que 5 mais 6 dá 1 dezena mais 1 unidade. E, de facto, o número 11... Se escrevermos o número 11, constatamos que o número 11 tem um 1 na casa das dezenas e outro na casa das unidades. Portanto, é 1 dezena mais 1 unidade. Ao dizermos que 5 mais 6 dá 11, estamos a dizer que é a mesma coisa que 1 dezena e 1 unidade. Depois, é só adicionarmos as dezenas. Uma dezena mais 3 dezenas dá 4 dezenas. Mas, realmente, quero que percebam bem isto. Não estamos a dizer à sorte que 5 mais 6 dá 11. Por isso, pomos um 1 aqui e o outro na casa das dezenas. Fazemo-lo porque reagrupamos. Reagrupamos um conjunto de 10 unidades como uma dezena. Pegamos em 10 unidades e formamos uma nova dezena. Dessa forma, restar-nos-á uma unidade na casa das unidades. Ficamos com uma unidade na casa das unidades e transformamos as outras 10 unidades numa nova dezena.